Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo aqui no canal, hoje com uma super novidade Como ganhar dinheiro fácil aí nos aplicativos e transformar esse crédito em Google Play E até mesmo em diamantes lá pro Free Fire Se você já curtiu essa ideia, deixa seu like e inscreva-se no canal pra quem é novo Clica aí no botão vermelho e bora chegar aí a 5 mil inscritos Exatamente Meta desse vídeo, galerinha, 100 likes, bora bombar 100 likes aí pra eu trazer novas novidades pra vocês Gente aí, tá bombando esse aplicativo no iOS e também no Android Novo aplicativo aí que vocês podem ganhar até R$1.250 em uma partida Outro ponto legal dele, se você indicar um amigo, você ganha R$1 Ou seja, se você trazer 50 amigos pra explicativo É um Google Play de R$50, eles liberam na hora E você já coloca no Free Fire e resgata Com esse valor vocês conseguem comprar essa nova skin do Papai Noel, mano Muito da hora! Eu já tô jogando, tô trazendo todo o meu clã, tem minha família de morcegos pra jogar Tá super da hora, mais de 60 pessoas já vieram Eu joguei com a Bin, com o Thiago AX e com o Fabrício A gente tava na mesma sala jogando juntos lá, muito legal Você consegue comunicar lá com a galera pelo chat Tem uma pessoa apresentando Inclusive também o Felipe Neto tá aí ajudando, no caso, na divulgação desse aplicativo É um aplicativo mundial que tá super maneiro Então corre lá na descrição desse vídeo e já baixa o Easy Tá disponível então nas plataformas do iOS e do Android Confere aí todas as perguntas que eu respondi E vamos ver se eu ganhei esse valor final O que vocês acham? Deixa nos comentários aí quem curtiu Vou trazer todas as novidades pra vocês E gente, é uma maneira fácil de ganhar dinheiro aí Justo, sendo honesto e na humildade É nóis! Deixa seu like, não esqueça E bora aí, gente, compartilhar meu canal com seus amigos Aí no Zap, na escola, no Facebook Me ajudem, vamos lá, rumo a 10k Vamos ver se a gente consegue chegar a 10k aí Até o Carnaval A bolsa sempre aponta Norte Eu acho que é Irlanda, mano Eu acho que é Irlanda, mano Eu acho que é Irlanda, mano Bora pra próxima Planta Botânica O outro É louco, é planta Tem que entender? Claro Radis botânico Radis botânico Plantação E burro E burro Sim Eu acho que é Irlanda, mano Eu acho que eu não vou postar esse vídeo não, mano Eu sou muito burro Vai tomar no cu É a pérola, né? É a pérola, né? É a pérola É a pérola É a esmeralda É a pérola 110 mil pessoas online O parê de quase 45 mil Continuem concentrados Qual é o nome desse São Francisco de Assis Que é a pérola É a pérola Que é a pérola Não, não é não, pô Esse é um vídeo Ah, bom Olha, olha O que é que nós conhecemos? Uh Tá feliz Tá feliz Não estou com para que é mais 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 Com certeza Sou o primeiro É com Deus Coré, famé Obrigado, rapaz Papai é burro Eu sei Ah, essa é fácil, né, mano? Nossa, mano, 30 mil pessoas colocaram coco e bem gosto. Qual é o masculino de abelha, né? Cengão. Cengão, né? Abelhuzão, foda-se. Carai, borracha! Falta duas! Não, não é quem pergunta. Falta sete. Uuuuuh! Quantos milímetros tem um metro, Luca? Tem, né? Quantos milímetros tem um metro? Mil. Tem um milímetro. É mil. Mil, 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 gente. Também é muito fácil, né? Quantos milímetros tem um metro? Fácil demais. Porra, é fácil mesmo. Mi? De milímetros, de mil. Vamos para a próxima pergunta. Peraí que eu estou só reposicionando o microfone aqui. Um segundo, que a pessoa se mexe demais. Qual é o nome do gambá amigo do Bambi? Timão e Pumba. No Bambi, flor. Ah, eu coloquei Timão. Timão e Pumba. Ok. Errei. O que é o nome do gambá amigo do Bambi? Eu também. Eu também. Eu também. A gente já é empata. Para você ver. Não sei. Eu também. 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 Com a mão do cara do bumbum, dedinho do pé Ouvido não tem ovo, o corpo não perdeu Existe R$2,00 Você botou onde? Dedinho do pé? Cara, eu quase mudei a culpa sua, só com certeza, acho que você tá falando que você sabia Vamos para a próxima, vocês vão esperar o seu também? E aí, e aí, e aí? Santos? Baía. Santos. Deve ser o Baía porque era a capital do Brasil. Burro. Amigos, já nos damos de todo. Amigos com o Brasil, foi trope de gol. Te los quitas comigo como nadie lo había hecho. Amigos com o Brasil. Mercurio. Vênus. Fica mais perto do sol. Fica menos e do sol. Pedro. É o bledão mais quente do sistema solar. Desculpa, eu acho que a gente tem uma grande chique em terra. Criu.... Te ímpio na Rua, eu acho que eu tenho mais de toda uma história. Uma botar, né? O Sonic é antigo, mano. Não tinha nem cinema na época. Ah, o que é assim? Eu tenho no Rio porque eu tenho que andar com o Nego. Chupa! Tchau, tchau. Nananananananana. Titanic é antigo, velho Não tinha cinema na época Era filme de telão Qual é o nome do personagem? Qual é a obra? Qual é o outro, Gorona? Deixa eu ver se você gostar Fim do tempo Manda a resposta pra gente, vamos ver Yes Honório, sinceramente Eu não conheço a obra 895 A gente empatou Uhul Vamos jogar Barito A banda do YouTube é da Irlanda Da Irlanda Botônica é Cristo da Planta Qual o nome do Gumbá? O time que foi primeiro na Libertadores foi o Bahia E qual foi o que tinge a maior bilheteria foi o Avatar É, eu errei o do amigo do Gumbá É isso gente, valeu hein, tamo junto Depois baixe o aplicativo, venha jogar e tentar ganhar Os mil, um mil e duzentos e cinquenta reais É nóis Rapaziada, baixa lá então o aplicativo Quizy No Android e no iOS Agora eu vou divulgar alguns canais e mandar aquele super salve Um super salve para o Rei Blues Um grande salve também para o Mestre Raposa Passa aí no canal dele gente, é nóis Um super salve também para o Sr. Strikers Meta de trezentos subs Salve salve ao Rafael Mito BR Meta de trezentos subs também Um grande salve ao Player041 Meta de cem subs Salve salve ao Matheus Edites Bora chegar a 60 subs, é nóis Super salve ao Arthur Obrigado cara, tamo chegando a 4k Salve salve ao Heitor Richard Boa, valeu pela elogia, é nóis Salve salve ao Margute Meta de cem inscritos Bora lá gente Salve salve ao Guaxinins TV Um super salve também Para o Famas BR Boa Famas Salve salve Para o Maurício Vaz Valeu cara, tamo junto Um grande salve ao Nailton Game Passem no canal do Nailton gente, dá uma força lá Salve salve ao Kenai Cubas Boa Kenai, tamo junto Salve salve também ao Kaique Tamo junto irmão, é nóis E para finalizar aí um super salve ao Clash Royale Se você quiser aparecer aqui no próximo vídeo Deixa nos comentários aqui Vai lá, corre lá, manda um super salve Se não, se quiserem que eu divulgo canais Tamo junto, vou divulgar Bora lá gente, valeu Tamo junto, deixa aquele super like Tchau 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 Tchau